Show de bola da TV Cidade, nós vamos até a capital Palmas, a capital tocantinense, lá na Secretaria Estadual dos Esportes de Juventude, tá aí esses dois jovens já aqui na tela da TV Cidade no nosso programa Show de Bola e eu queria cumprimentar o secretário executivo, o Atos Gomes. Tudo bem, secretário? Bom dia! Bom dia a todos aí, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, secretário, estamos ouvindo. Quero cumprimentar aí o Nico Lima, toda a turma do Show de Bola, dizendo a minha alegria de estar aqui hoje para conversar com vocês, para debater um pouco sobre o atual esporte tocantinense e fico muito feliz de ser convidado por vocês. Coisa boa, secretário, muito bom. Cumprimentar o Raul Caires, esse jovem também que está à frente da Secretaria como superintendente. Tudo bem, Raul? Bom dia! Bom dia, Nico! Bom dia aos telespectadores, bom dia ao Lindomar, bom dia ao Juvan. Dizer que o Juvan aqui também é minha expectativa do Coringão hoje classificado, hein, Juvan? Ah, você é corintiano também, Raul? Salve, salve! Aí sim, é inteligente! Bom dia, eu estava no classificado, eu sou palmeirense. E o secretário executivo, o Atos, torce para que time, secretário? Eu sou palmeirense, inclusive tomei triste que o Dudu se confundiu e aí esse ano vai desfalgar o meu verdão aí na temporada. Pois é, rapaz, que coisa lamentável, né? Poderia ter deixado o Dudu fora do jogo e alguns outros jogadores do Palmeiras, mas tem hora que a teimosia atrapalha, né? Mas é assim mesmo. Olha, nós vamos falar com o secretário executivo, o Atos Gomes, e o superintendente Raul Caires, vários assuntos aqui no nosso show de bola. Entre os assuntos, nós vamos citar o Mirandão, o estádio Mirandão, essa praça esportiva aqui em Araguaína, que custou mais de 20 milhões de reais. Nós vamos falar sobre o Conecta Jovem, que já foi realizado em alguns municípios do estado do Tocantins, o Copão Tocantins, que está aí chegando à sua reta final, e os jogos dos servidores, né? Os jogos dos servidores do estado do Tocantins. Quero primeiro perguntar, o Lindomar de Souza vai fazer perguntas, o Gilvan também vai fazer perguntas, mas primeiro vamos falar do Conecta Jovem. Como é que foi esse projeto para a Secretaria Estadual dos Esportes? Nico e todos os telespectadores, pensando em comemorar os 10 anos do nosso Estatuto da Juventude, nós criamos um projeto Conecta Jovem, para poder interligar, para estar perto da nossa juventude, falar sobre os 11 eixos que a nossa juventude tem como direito dentro do nosso Estatuto. Então, pensando nisso, a gente fez um projeto itinerário dentro dos municípios, em algumas aldeias indígenas, em quilombos, estivemos aí em Araguaína, estamos percorrendo o estado para poder falar um pouco da juventude, para conectar eles, para eles estarem plenos dos seus direitos. Então, pensando nisso, nós estamos aí com esse projeto itinerário, levando cultura, levando entretenimento e fazendo palestras, além de educativa, de interter a nossa juventude, a estar ligada nos seus 11 eixos, que é por direito da nossa juventude. Fazer a pergunta para o Atos e também para o Raul, que são superintendentes e secretários executivos. Eu quero saber a respeito do Mirandão. O Mirandão, que vem passando por um processo, um processo que caminha para uma reforma, eu quero saber como é que está a situação do processo, se realmente está adiantado, ainda tem alguns trânsitos burocráticos, como é que está a situação do Mirandão. Até porque daqui a 60 dias, menos de 60 dias, nós teremos aí a Série B do Campeonato Tocantinense. E nós temos dois clubes de Araguaína, o Esparta e o próprio Araguaína, retornando à disputa do Campeonato Profissional. Eu quero saber como é que está essa situação aí. Essa é uma problemática que nós temos, não só em Araguaína. Bem como vocês sabem, nós ficamos 9 a 10 anos sem ter uma secretaria de esportes para poder dar manutenção nas nossas praças esportivas. O Mirandão é só mais um problema. Nós temos dificuldade também no Resendão, em Gurupi, nós temos dificuldade em Miracema, no estado de Miracema. Nós temos 28 ginásios, que é de competência e administração do governo do estado. E quando o governador Wanderlei Barbosa assumiu o governo do estado do Tocantins, ele criou uma secretaria justamente para isso. Além de realizarmos ações, além de fazermos eventos, para dar manutenção nas nossas praças esportivas. Nós já temos um projeto finalizado, pronto, do estado de Mirandão, inclusive com a troca do gramado, que custou mais de um milhão de reais esse projeto, só na grama esportiva. E essa semana eu estava ao lado do Raul, recebendo o ex-atleta e campeão, tenta campeão mundial pela nossa seleção brasileira de futebol, o grande craque Edmilson, aquele que fez aquele golaço de bicicletinha lá contra a Costa Rica na Copa de 2002. E o governador me perguntava e pedia prioridade, tanto para o Rezendão em Gurubi, quanto para o estado de Mirandão. Então, eu costumo até dizer aqui com o nosso secretário, grande amigo, ex-deputado Elenil, que a Araguaína é a nossa referência, que é por ter um secretário, por ter pessoas ligadas ao esporte do nosso estado. Então, a gente tem que dar prioridade. Agora, só faltam as questões burocráticas que já foram findadas. Só falta agora a disponibilização orçamentária para a gente já começar a fazer a reforma desse grande estado que é importante para o nosso estado. Secretário, já tem assim uma data prevista que vocês estão aí bem mais perto dos engenheiros, da infraestrutura da Secretaria dos Engenheiros que estão trabalhando aqui no estado de Mirandão. Já tem assim uma data prevista para que a gente possa ter essa informação em relação à reforma do estádio Mirandão ou falta alguns dias? Vai ser feito ainda este ano de 2023? Qual que é a expectativa de vocês que estão aí bem mais perto? Olha, só falta agora a disponibilização orçamentária. O governador até pediu para me sentar junto ao Sérgio Sley, que é o nosso secretário de planejamento do governo do estado. Então, nos próximos dias aí, eu vou sentar com ele para fazer todo um planejamento orçamentário porque não é só o estado de Mirandão, não é só o estado de Mirandão, como eu te falei. Nós temos a reforma da questão iluminada do Resendão também. Já estamos trabalhando no processo de retomada do estádio Milton Santos aqui no estado. Então, já deve prever esse recurso também para a gente poder fazer uma reforma no estádio Milton Santos. Então, eu vou sentar com ele para nos planejar, não só com o Mirandão, mas nas nossas práticas esportivas e é prioridade do governador. Então, eu ainda não tenho essa resposta do dia exato, mas já garanto para vocês, a todos os telespectadores, a todos os desportistas de Araguaína, que o projeto já está pronto, já está afindado. Só dependendo agora da questão orçamentária e aí já temos o aval do governador para afrontar junto ao secretário de planejamento para a gente poder fazer esse aporte e logo, logo entregar para a cidade de Araguaína essa referência que é o estádio Mirandão em Araguaína. Coisa boa, né? Aqui em Araguaína também, secretário, tem também o ginásio de esporte do bairro JK que deve também passar por uma revitalização. Também está no projeto, né? Está no projeto todas as nossas praças esportivas. Obviamente que algumas nós temos, não a preferência, mas temos a prioridade, porque o povo não espera. Nós estivemos em Araguaína no ano passado, reformando o ginásio Noroeste. já está reformado, pronto e entregue para a população de Araguaína para poder fazer as suas atividades esportivas. E nós temos buscado fazer reforma de todas as outras as nossas praças. São mais de 26 ginásios que ficaram aí sem esse olhar do governo. Então, agora, nós temos aí um ano, um ano e meio de secretaria e nós temos buscado fazer as reformas devidas, buscado, além de fazer eventos esportivos, nós temos buscado deixar para a população um ambiente salutar para a prática esportiva do nosso estado. É igual o Atos falou, é a questão que a gente estava sem secretaria de esportes durante os nove anos e não tem como fazer toda uma vez. A gente já lembrou prioridades, entre elas, o Mirandão é uma das nossas prioridades. A gente já deslocou o pessoal lá da engenharia, já tem mais ou menos dois meses, fizeram o levantamento, fizeram o levantamento da parte estrutural, da parte de vestiário e tudo. E a gente está, como é um processo um pouquinho demorado, e tal, mas a gente já está, como o Atos falou, é só tentar com o Sérgio Leico, secretário de Planejamento, para a gente vindar e fazer essa reforma estruturante. E a questão do gramado, eu acredito que vai acabar ficando para depois que acabaram o campeonato de Série B, que a gente tem dois times aí de Araguaína, então não fica inviável a gente trocar o gramado mais ou menos nessa época. Não tem como não, mas o governador elencou como prioridade a troca do gramado, a manutenção e a reforma do Mirandão. Queremos saber do próprio secretário e também do superintendente a respeito do Copão. Como é que está a situação do Copão? Como está a competição? E que fase está? O que é que vocês nos citem aí para a gente? Amigos, nós estamos agora finalizando as fases finais por aproximação. Eu acho que todas as nossas regionais já foram finalizadas e aí este ano com uma nova novidade, nós buscamos fazer com que todos os municípios participassem. No ano passado, alguns municípios, até por questões geográficas, não participaram, como foi o caso da região do Jalapão, Mateiros, Lisada, que são regiões mais afastadas, são cidades mais afastadas da nossa região, não tiveram essa oportunidade de receber jogos. E aí a importância de termos jogos em todas as cidades, porque aí gira a economia, mexe com os vendedores, mexe com a economia do nosso estado, isso é importante. Essa é uma determinação do governador Mandelio Barbosa de que todo final de semana veja alguma prática esportiva dentro dos municípios. Então, pensando nisso, nós buscamos um modelo diferente e esse ano fizemos como modelo de Copa do Brasil. Nós fizemos primeiro as regionais, regional Jalapão, regional Bico, regional Norte, região Centro, e cada campeão dessa região sai com um montante de 10 mil reais, o segundo colocado 3 mil reais, e ambos com a vaga para disputar as oitavas de finais, no caso, o estadual. E aí, já estamos agora por aproximação, já estamos enfrentando agora, já tem confronto marcado, que é Real Parque versus Santa Tereza, é o parque daqui da cidade de Palmas, Santa Tereza da região do Jalapão, no Bico também, já está finalizando. Aí temos Araguanã, Araguanã, daí do lado de Araguaína, contra a Praia Norte, então a gente está fazendo essa aproximação da região do Bico com a região do centro de Araguaína, dos campeões, e a gente está fazendo essa aproximação, quem vai saber que vai ser os campeões, e chegando a isso, a gente, na parte final, na parte final, que vai acontecer. E aí, coisa boa, movimentação no estado inteiro, né, secretário? Chegando às finais, o campeão do Copão, igual o ano passado, leva para casa um montante de 50 mil reais, fora os 10 mil da região. No caso, nós temos aí a competição amadora maior que tem no nosso país, já não é só eu que estou falando, os estudos que a gente tem feito, não tem outra competição amadora igual a nossa aqui do estado do Tocantins. Tudo isso, graças ao empenho do governador Vanderlei Barbosa, que pede sempre para, além de dar as manutenções devidas às nossas práticas esportivas, fazer com que os municípios e as cidades tocantinenses recebam o governo do estado. Que coisa boa. Secretário, vamos falar sobre os jogos dos servidores do estado do Tocantins, que também à frente à Secretaria Estadual dos Esportes de Juventude está promovendo esse grande evento para os funcionários do estado do Tocantins. Olha, Nico, esse é mais um evento do governo do estado através da nossa secretaria de movimentação. Pensando nos nossos servidores que cumprem a carga horária de 8 às 14 horas, nós tivemos essa ideia que há muito tempo não tinha. já teve lá atrás, já teve isso. E aí eu quis trazer isso novamente. O servidor público, como eu disse, ele cumpre o seu horário de 8 às 14 horas. E aí chega no final da noite ali na tarde e já está pensando quem é que vai jogar. É Câmara Municipal de Araguaína contra a Secretaria de Saúde do estado. Então, pensando nessa confraternização, nesse ambiente de salutar, de se envolver, de se interagir, de promover, além de promover, de incentivar e valorizar os nossos servidores públicos, nós estamos fazendo essa competição só com os servidores públicos, seja ele estadual, municipal, federal, nós temos também entidades parceiras do governo, nós temos aí Correios participando, o Exército Brasileiro, o SEBRAE, entre outros parceiros do governo, estão participando e tem sido um sucesso total. os servidores públicos ficaram muito contentes, são nove modalidades, não é só o futebol, nós temos futsal, nós temos vôleibol, futebol, tênis de mesa, nós temos diversas modalidades aí para contemplar todos os nossos servidores públicos. E a gente está fazendo, elas são três regionais, Nico, Lindomar e Gilvão, que é a regional de Gurupi, que começou há uns 15 dias atrás, a gente está na regional de Palma, que começou em junho, e a gente terminou agora, e a gente está com a regional de Araguaína, que vai pegar a regional de Araguaína, em torno, e a região do Pico do Papagaio. Então, a gente está fazendo também o trabalho de divulgação, a gente está colocando o pessoal nosso em campo, indo nas prefeituras, nos órgãos, de todos os 139 municípios, convidando, explicando e demonstrando a importância da volta dos novos servidores, que ficou muito tempo parado, igual o Alas falou, mas teve como uma espécie de integração, de união dos servidores, de lazer, daquele momento de competição, fora do ambiente de trabalho, que é saudável, que deixou de ser feito, e que agora está voltando, voltou esse ano, mas com certeza, ano que vem, vai estar muito melhor, estruturado, e vai estar, com certeza vai ser melhor. Outro assunto interessante também, secretário Atos, e superintendente Raul, em relação ao futsal, do estado do Tocantins, a série, a secretaria também, tem dado um apoio, importante, para que esse campeonato, neste ano, esteja uma grande motivação. Nico, e todos os esportistas aí, que nos acompanham, toda a turma do Show de Bola, no ano passado, a gente já contribuiu, e esse ano, nós fizemos um convênio aqui, com um valor aproximado, de 160 mil, não só para a série ouro, nós fizemos com a federação, para contemplar a série ouro, estadual, feminino, categorias de base, sub-11, sub-13, sub-15, 17 e 20, todas essas modalidades, todas que eu citei aqui, terá apoio do governo do estado, através de um convênio, que fizemos com a federação, para poder contemplar o futsal, tanto no âmbito masculino, quanto no âmbito feminino, então o governo do estado, ele atravessa um momento diferente, poucas vezes visto, eu fui atleta profissional de futebol, ainda hoje eu bato minha bolinha, sou atleta amador, e poucas vezes tinha visto, o governo do estado, tão presente no esporte, como está agora, não só no futebol, mas em outras modalidades, nós temos contribuído, contemplado de alguma forma. que coisa boa. Outra pergunta, voltando lá nos estádios, aqui do Tocantins, o Nilton Santos, o Rezendão, o Castanheirão e o Mirandão, que são estádios, que o estado do Tocantins, através da Secretaria de Esporte, sempre teve cuidados, em relação a essas praças esportivas, o estádio Castanheirão, e o estádio Nilton Santos, na capital Palmas, eles estão entregues às prefeituras, como que vai ficar? A Secretaria de Esporte, através do estado, vai retomar novamente, para que possam cuidar? Como é que está essa situação aí, secretário? No ano de 2014, foi feito um contrato, passando o estádio Nilton Santos, à prefeitura de Palmas, com uma questão de uso, na verdade, com uma durabilidade de 20 anos, e aí nós já fizemos essa tratativa politicamente, ainda não deu certo, mas nós temos alinhado junto à prefeitura aqui, e aí já está na Casa Civil, inclusive já foi anunciada a prefeitura, que em breve nós estaremos retomando o estádio Nilton Santos, para a Secretaria de Esporte, através do governo do Tocantins, através da Secretaria de Esporte, e o governador já quer anunciar, para o ano que vem, um aporte de recursos aí, para poder fazer uma obra diferente no estádio Nilton Santos. O governador tem procurado e conversado bastante, tanto comigo, com o Aranil, junto com o Raul também, se possível ele queria fazer mais um anel no estádio, receber jogos de Série B, jogos de Copa do Brasil, é isso que o governador pensa, é isso que o governador quer, para fazer com que o esporte tocantinense virem mais tradição do que já é, então é isso que o governador tem buscado fazer. Então, em breve, nós retornarão com o estádio Nilton Santos de volta, e o estádio de Miraceno Castelhanó, hoje, está sob a responsabilidade da prefeitura. Está certo, então. Olha, eu queria agradecer a presença e a participação de vocês aqui no nosso show de bola da TV Cidade, o secretário executivo, o Atos Gomes, e o superintendente Raul Caires. O nosso programa show de bola está sempre à disposição, e eu sempre tenho falo aqui com o Lindomar, que se o nosso esporte do Tocantins não der uma guinada de 360 graus com o Vanderlei Barbosa, o nosso governador, aí depois, rapaz, nós vamos sofrer muito, porque a gente sabe do quanto o governador gosta, Lindomar de Sousa, do esporte, e a gente tem essa esperança. Inclusive, nós estamos pagando, Atos, o custo de ter um gestor anterior que não teve compromisso com o esporte. Com as praças esportivas. Sucratearam as praças, abandonaram toda a ajuda financeira, fecharam as secretarias, e deixaram nós, que somos do esporte, que o esporte faz cidadania. Há navio largados, e estamos pagando o pato por isso. E eu fico feliz também, Atos, eu fico feliz em ver vocês dois à frente da secretaria, porque são jovens, e conhecem o estado do Tocantins, e conhecem as dificuldades do que é o esporte, principalmente para a juventude. Sim, com certeza. Como eu te disse, eu fui atleta profissional, eu joguei no Vila Nova em Goiás, eu já joguei em Araguaína, já joguei contra o velho China, era um craque aí, do Araguaína, era camisa 10 aí, eu joguei pelo Capital aqui, joguei pelo Palmas, então eu conheço a realidade, e não posso ter hoje, passar pela secretaria, e não fazer o que eu sempre quis fazer. Então, assim, o governador sempre tem nos ligado, nos buscado, como é que está a situação do Araguaína, o pessoal está me reclamando que a gama está ruim, que o ginásio está péssimo, vocês, e aí o governador dá bronca mesmo na gente, fala, Atos, eu preciso que vocês façam isso, eu preciso que... Mas, assim, o trabalho público que vocês devem conhecer não é tão fácil como a gente imaginava. Eu cheguei aqui achando, não, no outro dia o esporte tocando nense vai ter revolução, porque a vontade de fazer nós temos muito, mas vocês sabem que tudo depende de projeto, depende de disponibilização orçamentária, é uma dificuldade daqui, é uma dificuldade dali, mas naquilo que for necessário, e não vai faltar empenho para a gente fazer, com certeza o estádio de Araguaína será um grande palco ainda, se depender de mim, do Raul, de todos aqui, de toda a nossa equipe, o esporte tocando nense vai voltar a brilhar, porque nós queremos fazer, estamos aqui para fazer. E é como o Atos falou, a gente tem essa vontade do governador, tem essa liberdade, e com certeza é o que ajuda, é o que busca, é isso, e pode ter certeza que se depender da gente vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, a gente está com vontade, está com muitos projetos, o estádio, o Mirandão, vai passar por um grande reforma, o governador ficou assustado quando foi aí na abertura do Jets, o governador ficou assustado quando foi na abertura do Jets, a situação que estava o estádio do Mirandão, no mesmo momento que ele saiu do Jets, ele já ligou para o Atos, já disse para a gente colocar como prioridade, a reforma estruturante do Mirandão, a troca do gramado, porque não tem lógica, igual o Lindomar falou, que a gente ficou muito tempo aí no governo anterior, quando tem tudo estragado, estragando tanto ginásio, tanto estádio, tanto campo, às vezes de treinamento, e não teve investimento no futebol amador, no terrão, no futsal, então a gente ficou esquecido, então é bom a gente estar resgatando isso aos poucos e com uma grande velocidade a gente tentando retomar isso, e pode ter certeza que, Deus quiser, até o ano que vem o Mirandão vai estar craque, vai estar bom, a gente vai jogar uma bolinha aí na inauguração do gramado, porque não tem como, o estádio é grandioso desse jeito aí, nessa inauguração esse é do time do Goiás, o time do Araguaí, já teve grandes jogos aí no Mirandão, e ele está desse jeito aí, defasado, então é sem lógica, não tem condição e a gente vai fazer de tudo para avançar o futebol da Campinense, principalmente, para as portuguesas onde elas deveriam estar, desde que o ano inaugurou. Como é que está a recuperação do nosso governador Vanderlei Barbosa? Porque ele se contundiu aqui, foi subir no palco e aí se contundiu, teve que fazer uma cirurgia, como é que está a recuperação dele? Não, o governador também, você sabe que o governador o governador é igual da gente, ele fala que não aguenta ficar parado, não aguenta ficar quieto, então já está trabalhando, nem se recuperou direito, já está na luta, já está correndo para colocar o Estado em grandes coisas, que ele está conseguindo fazer. É não, Atos? Show de bola. Show de bola. Obrigado pela participação de vocês, o nosso programa da TV Cidade, o Show de Bola, vai estar à disposição do Atos, vai estar à disposição do Raul, para a gente estar sempre falando no esporte tocantinense, porque nós queremos é o bem, nós queremos é o melhor e nós acreditamos em vocês e também acreditamos no governador Vanderlei Barbosa. retransmita um abraço da equipe Show de Bola para o nosso comandante Vanderlei e que ele se recupere logo, para que ele possa estar na reinauguração aqui do Estádio Mirandão, está certo? Um abraço. Eu que agradeço pelo convite aí, quero colocar a Secretaria dos Esportes e Juventude do Estado Tocantins à disposição de vocês, contem conosco, nós estamos aqui prontos para fazer, querendo fazer, então pode contar com o nosso empenho também, qualquer coisa, estamos aqui, as portas da Secretaria está aberta para a gente debater as políticas públicas de esporte do nosso Estado. Coisa boa. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço de vocês. Grande abraço para esses dois jovens aí que estão à frente também da Secretaria Estadual dos Esportes, que a gente fica muito feliz e a gente vai acompanhar de perto o trabalho e nós acreditamos sim no governador Vanderlei Barbosa. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Show de Bola, a marca do esporte. Tchau. 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 Tchau.